As pessoas envelhecem da forma que elas vivem. O amanhã é consequência das escolhas que a gente está fazendo. Ter uma visão positiva da velhice faz as pessoas envelhecerem melhor. Quais são os seus pontos fracos hoje? Se você não dorme bem, você tem dor crônica, você tem varizes, você está começando com uma incontinência urinária, enfim. A gente precisa olhar nessas coisas antes que elas se agravem. Porque muito o que eu vejo às vezes da velhice ser ruim é para quem foi deixando as coisas se acumular, foi deixando para lá. A partir de 2030 que está batendo a porta, a gente vai ter quase que mais idosos do que jovens. É por isso que a sociedade é que precisa se adaptar para esse idoso que vai prevalecer na sociedade. Não é fórmula mágica que vai nos levar a viver muito, vivendo bem. É o dia a dia. O ideal é a gente consertar o telhado antes da chuva. Ou seja, a gente tem que preparar para envelhecer antes de chegar lá. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Eu vim aqui conversar com a doutora Mônica Campanha Aérea Geriatra, gerontóloga, especialista em neurolinguística, mestre neurolinguística, professora de curso de pós-graduação da PUC de Minas e outros lugares. Eu vou chamar já já, mas eu queria antes dizer que se você gosta do meu trabalho, se você gosta das minhas entrevistas, então você, se você puder me prestigiar, eu vou ficar muito grata. Porque aí você compra um selo, me dá um selo, porque isso tem uma visibilidade no YouTube importante. Daí eu fico prestigiada, entendeu? No YouTube, isso é muito importante para mim e muito importante para a sobrevivência do meu canal. Hoje mesmo a gente lançou uma entrevista às 6 horas da tarde com o Rossandro Klingey. Muito legal, está muito boa, chama o podcast Osnagli, Encontro de Gerações. Eu e meu filho, Duda, entrevistamos uma pessoa por semana. Toda quinta-feira a gente entrevista uma pessoa. E a gente entrevistou o Rossandro Klingey e foi ao ar hoje. Hoje às 6 da tarde está fresquinha no canal. E aí, doutora Mônica, boa noite. Oi, Lê, boa noite. Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Tudo bem, e você? Prazer também. Como eu falei, a doutora Mônica é médica geriatra, é gerontóloga pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Você é mestre em neurociências, professora de curso de pós-graduação. E a gente vai falar de envelhecer, de envelhecer com saúde, de quando é que a pessoa deve procurar o geriatra. Quer dizer, é claro que é na terceira idade, mas deve ser muito antes, porque deve ser com preparo para a terceira idade. É verdade, Lê, Duda. E você sabe que isso é algo que eu ainda preciso batalhar para as pessoas entenderem, né? Que o ideal é a gente consertar o telhado antes da chuva, ou seja, a gente tem que preparar para envelhecer antes de chegar lá, né? Porque se a gente deixa, de fato, alguns percalços pelo caminho atrapalharem a jornada, pode não ser tão vantajoso chegar lá assim com muita coisa para resolver, né? Então, indo antes é o que vai fazer mais sentido lá na frente. E qual é o melhor caminho para eu chegar bem? Olha só, Lê... Na chamada terceira idade. É. Eu gosto de falar que a chave para envelhecer bem é a autogestão da saúde. É a pessoa conseguir, principalmente, cuidar de si mesmo. Porque não vai ter gente para cuidar de todo mundo, né? Quem estiver frágil vai passar por mais dificuldades. Então, nessa caminhada, a gente precisa desenvolver autonomia e independência. São as duas chaves que não são sinônimos, porque autonomia tem a ver com o planejamento do que eu desejo, independência é mais a ver com a execução. Então, eu preciso, para envelhecer bem, ter autonomia e ter independência. E como é que a gente desenvolve isso? Ah, é isso. Aí é que são elas, né, Leda? Aí é que está a chave, né? Isso. Quando eu penso em autonomia, que é esse planejamento, eu vou levar a questão mais para o lado da cognição, do humor. Ou seja, eu preciso desenvolver a minha parte cognitiva e mental. Quando eu penso em independência, eu vou precisar desenvolver mais a minha parte física, seja de músculos, seja a minha parte de comunicação, então visão, audição, isso tudo junto. E claro que por trás disso, para eu ter autonomia e independência, eu preciso prevenir as doenças que vão acontecer. O que eu gosto de falar assim, é que às vezes coisas pequenas que eu deixo de fazer agora vão ter um impacto grande no futuro. Então, eu frequentemente atendo pessoas já idosas que falam por que ninguém me falou isso antes, por que eu não fiz diferente antes, por que eu não planejei, não acreditei que eu ia chegar nessa idade antes e fiz alguma coisa diferente. Então, eu acho que começa da pessoa acreditar que hoje, com o aumento da expectativa de vida, a chance de todos nós vivermos muito é grande. Então, o que de fato cada um tem feito em relação a isso? Esses anos a mais que os nossos antepassados batalharam tanto, sonharam com eles, onde que nós vamos colocar eles? Não necessariamente vão ser de vitalidade. Eu preciso correr atrás disso. Sim, mas isso quer dizer que quem está atrasado para isso, dançou? De jeito nenhum. É sempre tempo de correr atrás, tirar o prejuízo. Quem não começou antes, vamos dizer, antes de envelhecer, há sempre coisas para serem feitas. Eu gosto de trabalhar muito, Leda, até com metas de envelhecimento. Tem gente que tem metas grandes, que vão exigir performances altas. Por exemplo, eu quero chegar nos meus 90 anos viajando, percorrendo o mundo, administrando a minha empresa. Que ótimo! Cada vez mais a gente tem condição disso, mas isso é uma meta alta. Então, assim, precisa investir muito e sempre é tempo. As doenças crônicas, quando a gente pensa assim, hipertensão, diabetes, certas doenças crônicas, quando elas já se instalam, a gente vai ter que correr mais atrás. Então, é tanto que os centenários, a maior parte deles, eles têm poucas doenças crônicas. Mas a gente sabe também que mesmo para quem já tem essas doenças, mas tem um controle bem efetivo delas, você consegue minimizar, vamos dizer assim, esses estragos. Então, sempre é... E quando você tem a idade, mas não tem essas doenças crônicas. Aí fica mais fácil. Fica mais fácil. Com certeza, a gente envelhecer com vitalidade, que é o que a gente chama de idoso robusto, é o termo que a gente costuma usar, né? Sem dúvida, né? É aquilo que pode te levar mais longe, porque a longevidade que as pessoas tanto buscam, ela tem dois componentes, que é o viver muito e o viver bem. Então, as pessoas, às vezes, ainda conseguem viver muito, mas nem tão bem. Então, tem que ir por esses dois caminhos. Tem que tentar juntar as duas coisas para fazer valer a pena. Sim. Você fez um post no seu Instagram dizendo assim, oito conselhos, né? E quais seriam esses oito conselhos que você daria se você fosse a geriatra dessas quase 300 pessoas que estão nos vendo? Então, Leda, eu gosto muito de falar sempre com meus pacientes e com as pessoas que eu converso sobre a importância de ter um propósito na vida, né? Independente da idade. E o propósito, às vezes, as pessoas pensam que é algo assim que já nasceu, como se fosse um dom. Não é. O propósito é algo que a gente cria, desenvolve, modifica em todas as etapas. Então, eu percebo, às vezes, no idoso, principalmente aquele que, às vezes, se aposentou ou mudou de uma atividade que ele fazia, é como se ele fosse deixando para lá a vida passar. É aquela pessoa que ela é livre de doenças, mas ela não encontra sentido para estar aqui. Então, buscar esse propósito, essa conexão mesmo, o que eu gosto, o que de repente eu estou tendo agora a oportunidade de fazer que eu nunca fiz. e podem ser coisas pequenas, individuais, desde, por exemplo, agora que eu vou aprender a cozinhar, é agora que eu vou aprender a tocar um instrumento, até coisas grandes. Eu quero oportunidade. Eu tenho pacientes, por exemplo, que fazem alfabetização de adultos, pacientes idosos que alfabetizam adultos, aula de música, começam a aprender pintura, ou começam a se envolver em atividades comunitárias que nunca fizeram, trabalhos sociais, são sempre muito ligados aos propósitos. Então, o primeiro conselho seria o propósito. E aí, os outros, a gente vai trabalhar individualmente. Esse primeiro conselho é, na verdade, uma construção. Porque o propósito é uma construção. Isso, é uma construção que pode modificar. Inclusive, é interessante quando ela vai se modificando. Às vezes, você tem um propósito por um prazo. E aí, depois, você modifica. E aí, é aquela coisa, quando a gente também... Isso o idoso precisa ter, está aberto a novos interesses. Isso é maravilhoso. É por isso que, às vezes, as pessoas também falam, assim, essa questão de ser velho. Outra coisa que eu gosto de falar é o seguinte. Nós, cada um de nós, hoje, hoje, eu sou a versão mais nova de mim. O meu eu velho, eu para trás. As crenças que eu tinha, as coisas que eu fazia. Hoje, eu sou nova. Meu último modelo é esse. Então, assim, essa visão também mais positiva desse processo, às vezes, nos alinha melhor com os nossos propósitos. Né? E um segundo... Aí tem um componente de otimismo também, né? Que ajuda muito, né? Tem um livro, Leda, que ele chama A Coragem de Envelhecer. Ela chama Becca Levy. É um livro que eu gosto muito. É uma autora, se não me engano, ela é inglesa. Ela traz diversos estudos e referências sobre o quanto a pessoa que acredita que envelhecer bem, ela envelhece melhor. Então, ela incentiva muito. É claro que a gente não vai glamourizar, achar que só tem coisas boas na velhice, principalmente para quem não se preparou. Porque não é verdade. É, não é verdade. Como não é verdade também em todas as fases, em nenhuma fase da vida. É, Leda? Cada fase. Mas a gente precisa escolher para onde olhar. E aí, ela ressalta isso. O quanto ter uma visão positiva da velhice faz as pessoas envelhecerem melhor. Como é que chama mesmo o livro, cara? A Coragem de Envelhecer. A autora chama Becca Levy. E a Coragem de Envelhecer. Porque ela traz... Ela fez diversas pesquisas, estudos assim dela mesmo, com populações já muito idosas, de propostas que ela fazia. Então, ela juntava dois grupos. Um que tinha uma visão mais positiva, já tinha lá seus 80 e tantos, e acreditava que ainda tinha muita coisa para viver, e outros que não. Então, ela fazia, por exemplo, propostas para esses dois grupos. E o quanto aqueles otimistas e positivos desenvolviam e davam conta das coisas. Porque o otimismo não é você achar que é tudo bom. É você, apesar de ter algumas coisas ruins, você ter um olhar para o bom, não é isso? É. Eu vi uma charge que era bem engraçada, assim. Eu até pensei em publicar, eu acho que vou publicar no meu Instagram, que a pessoa reclama. Não tem aquela pessoa que fala ai, que frio, ai, que calor, ai, que chuva, ai, que não sei o que. Nunca está bom. O tempo é sempre um problema. Seja ele qual for, se está frio, se está quente, se chove, se não chove, se ela está ocupada, se não está. Agora, tem gente muito mal-humorada, assim. É, inclusive, quando a gente transfere isso, assim, para o envelhecimento em si, que é um outro conselho que também está lá nos que eu costumo dar, é isso. A pessoa, ela é muito... A pessoa não tem que ficar reclamando, se vitimizando e nem cobrando os outros. Às vezes a gente vê isso na pessoa idosa, principalmente, assim, dentro do ambiente familiar. Ah, porque eu fiz isso para você a vida toda. Eu sempre me dediquei. Agora, eu tenho que ficar querendo que eles venham almoçar na minha casa. Então, assim, é papel de cada um ser interessante. Seja interessante, porque a sua família vai querer estar perto. É muito difícil, às vezes, assim. A pessoa que se vitimiza e que cobra, ela vai afastar as pessoas. Então, assim, é uma estratégia. Às vezes, vem dentro disso aí que você coloca. Reúne a família. A pessoa está sempre reclamando. Tem uma paciente me reclamando. Ah, porque... A gente ri disso, mas ela fala... Minha filha levou a sogra dela para viajar e não me levou. Acho isso um absurdo. Falei, primeiro, vamos pensar por que é isso. Segundo, já não te levou de outras vezes? Pensa bem, essa obrigação. Então, assim, essa cobrança, isso é ruim. Vamos ser interessantes nas coisas que a gente faz no dia a dia, que é também um conselho para qualquer idade, mas que a gente precisa reforçar. Oi, pessoal. Passei aqui para falar do cesteto ledanag, do cesteto de suplementos da Dr. First. Ômega 3, melatonina, com enzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Tô te esperando. Aqui numa idade... Com mais idade na velhice, a gente tende a querer as coisas e a cobrar mesmo. É. Ah, eu fiz a vida inteira para você e você não faz para mim, você não me dá atenção. Porque as pessoas estão vivendo as suas próprias vidas, né? Exato. Os filhos que criaram família e aí estão na família deles. Isso. E a família deles tem espaço para você de vez em quando, toda hora, entendeu? Então, você vai se ligar lá para o próximo. Você tem que trabalhar, eu acho que buscando ter amigos. Isso. Ter grupo. Olhar para fora. Eu não sei jogar, por exemplo, mas eu vejo que as pessoas, as mães de amigas minhas que jogavam, toda vez que a filha falava para mim, nossa, a mamãe saiu de novo para jogar. Eu ficava bem... Ela estava engraçada. Ela tem um grupo, né? Porque ninguém joga sozinho, né? É. Isso. Você tem um grupo, porque ela vai jogar. É engraçado, é bom, é importante, né? Você ter companhia, você desenvolver grupos. Isso. Mas também é mais difícil você fazer amizades novas com o que você tem mais idade. E você tende a ficar nos grupos que você já é da vida toda, né? É, mas isso é algo também que a gente precisa correr atrás. Primeiro porque essas trocas intergeracionais, elas são essenciais para os dois lados, né? E agora, numa sociedade envelhecida, envelhecendo, né? Como nós estamos, o idoso precisa, inclusive, entender esse papel social e cultural dele. É importante ele buscar essas conexões, buscar mostrar a sabedoria e os aprendizados dele, com paciência, porque às vezes é o próprio idoso, né? Que tem ali os seus preconceitos também em relação a essas relações. E a gente sabe que... E a gente vai ficando mais chato também com a idade, né? Então. Mais exigente, mais impaciente. Falar, não vai... Eu tenho uma amiga que diz assim, ah, não vou nesse jantar, não vale a maquiagem. Você fica a hora, se maquiando, se olha uma roupa, não sei o que lá. Pois é. De repente, não vale mesmo a maquiagem. É melhor não ir, porque vai ser uma bobagem ir. É, mas a gente tem que pensar... Mas também você não pode se isolar. Então, você tem que saber pensar o que... É isso. Inclusive, essa questão do isolamento social, ela é um fator de prevenção de demências muito grande. E o que acontece é o seguinte, com o amadurecimento, é claro que essa seletividade, ela é natural. Só que a vida, ela é conexão. A gente não pode começar a deixar, a selecionar demais as pessoas, porque isso, até na questão da flexibilidade, da resiliência mental, isso fica ruim, se a gente só se relaciona com quem a gente gosta, na nossa bolha ali mesmo, a gente fica muito mais vulnerável à não saber lidar com situações ruins. Porque a gente só está no ambiente que a gente gosta, fazendo as pessoas que a gente gosta, e a gente corre outro risco que é ruim, que é de fechar muitas portas. Então, aquela coisa, por exemplo, antes eu gostava de sair para jogar baralho, agora não tem paciência mais com a turma. Eu gostava de ir no jogo, agora aquele pessoal falando demais não vou. Gostava de tal mesmo, muito barulho. Aí a pessoa começa a fechar tantas portas que ela vai ficar sozinha. E aí vai começar a cobrança, inclusive em cima daqueles que ela selecionou. Então, essas portas precisam ficar abertas, ainda que a gente não vai transitar por elas como a gente fazia antes. É, e ter amigos também de outras idades ajuda um pouco, porque é mais... Provoca uma certa... Você prestar atenção em assuntos que você não estava pensando, em fazer programas que você não faria, porque tem lugar para sentar, mas não sei o quê, vai ser um jantar, né? É cheio de questões. Mas o velho é complicado, porque ao mesmo tempo que ele reclama da solidão, ele também reclama de tudo que não é a solidão, né? Ah, mas aí vai ter trânsito, aí vai ter um lugar para sentar, vai ter um monte de gente falando, aí não sei o que lá. Aí você acha tanto defeito que você acaba não indo. E aí não indo, você também não se relaciona. Exato. A gente cria novos amigos. Isso. É muito complicado isso. Agora, também tem... Principalmente no cérebro. A gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que ter paciência. Paciência é um artigo difícil, né? É. Mas usar a sabedoria a favor disso, né, Leda? Não é fácil mesmo. Tem que trabalhar por isso que eu falei na construção, porque isso é construção, né? Você querer fazer uma coisa diferente. Você falou em cozinhar e tal. Eu achei engraçado porque no sábado eu me dediquei a isso. Eu sou péssima nisso. Sabe quando a pessoa não é boa? É. Eu nunca fui boa nisso, sabe assim? Mas aí foi engraçado, porque eu mexi numa área das minhas lembranças que eu não sabia que eu sabia, entendeu? Porque eu vi a minha mãe fazendo, eu vi um monte de gente fazendo ao longo da minha vida. Mas eu, na verdade, não gostei muito e sempre deixei meio de lado. Mas eu não tinha ninguém para fazer. Eu fiquei pensando, também não vou deixar essas coisas estragarem. Né? Na minha cara, assim. Não é possível que eu seja tão incompetente que eu não consiga resolver. Quem sabe é a hora. Algumas coisas não deram assim, não foram excepcionais, entendeu? Mas de modo geral, nada queimou, entendeu? Nada ficou... Foi uma oportunidade. Deu para comer tudo. Isso. E foi engraçado mexer nessa caixa de lembrança, sabe? Exato. É a gente, às vezes, sair da zona de conforto, né? E acaba descobrindo um prazer novo, um propósito, uma alegria. Com certeza que vale a pena. Essa abertura aí é algo que faz diferença, né? A gente está aberta a novas descobertas, rever valores que, às vezes, a gente tinha de uma vida, coisas que a gente achava, assim, que é muito bem consolidada. Eu vejo isso com frequência, eu me alegro de ver com frequência as pessoas, assim, que mudam as suas verdades absolutas, né? E que, às vezes, até é um pouco assustador no início, mas que depois elas falam como que foi bom, né? Fazer foi bom. É a nova versão mesmo. É, e tem aquela... Você falou em ajudar o outro, né? Ensinar o alfabetizado, o útero. Essa... Fazer coisas para o outro. Rezar. Esse tipo de como meditar. Essas coisas também ajudam você a... Muito. A ler. Dentro desse processo em... Para um propósito, né? Para uma... Muito. E essa questão da espiritualidade, Leda, eu nem consegui ver a sua live hoje do podcast seu, né? Com o Duda, dos Nagli, mas eu tenho certeza que foi maravilhosa. É um tema que eu gosto muito. Foi boa, sim. E que eu falo também... Depois você vê. É, com certeza. A gente falou muito disso também. Isso. E eu acredito e falo com meus pacientes, inclusive, se a gente pensar, assim, numa dimensão maior da programação do envelhecimento, a gente tem que ter quatro pilares, né? Que é a saúde física, essencial, mas que as pessoas, às vezes, só focam nela. A saúde mental, que anda junto com a física, mas ainda é um pouco mais negligenciada, muito preconceito em cima dela. A saúde financeira, que é essencial. E a saúde espiritual. Então, essa questão da saúde espiritual, que muita gente ainda não dá o devido valor, mas eu gosto de chamar atenção para isso, porque dentro dos quatro pilares, o que a gente vê nitidamente na prática é que muitas vezes, quando todos os outros desabam, o pilar que sustenta é o pilar espiritual. E nessa caminhada do envelhecimento, a gente sabe que quanto mais a gente vive, mais chance da gente viver momentos indesejados. Então, ter resiliência, isso vem da espiritualidade, né? O próprio propósito. Diminuir as culpas que a gente carrega ao longo da vida. Lutar, lidar com os muitos lutos, porque luto não é só de pessoas que foram, é de um corpo que você tinha, é de uma casa que você morava, é de um relacionamento que você tinha. Então, a base para a gente dar conta disso, a cereja do bolo, eu falo assim com meus pacientes, a cereja do bolo é desenvolver a espiritualidade, né? Ela vai sustentar, vai te sustentar nesse processo de envelhecimento, a sua saúde física, mental e financeira vai ser muito, vai aumentar muito, melhorar muito, se você tiver esse pilar espiritual junto. A gente fica falando com certa dificuldade. Ontem eu fui, eu encontrei umas amigas minhas, mais ou menos na minha idade, e a gente tem feito uns encontros, assim, aqui em São Paulo, onde eu tenho poucos amigos, realmente muito poucos, porque eu vivi 45 anos da minha vida no Rio, então lá estão os meus amigos da vida toda, né? Praticamente. Mas eu mantenho contato com as minhas colegas do colégio, porque o WhatsApp permite isso, né? Mesmo que eu não as veja, né? A gente troca ideia pelo WhatsApp e tal. Então, você mantém vários núcleos, você acessa várias emoções ou vários quereres da sua vida, digamos assim, né? E eu fiquei olhando, nós éramos as únicas pessoas de cabelos brancos no bar. Na verdade, só tinha gente jovem, jovem mesmo. Até que veio uma moça de Belo Horizonte, e na hora que a gente estava saindo, ela veio falar comigo. E muito jovem, muito jovem. E ela falou muitas coisas legais, assim, eu adorei. E foi interessante, porque a gente não teve discriminação nenhuma. Quer dizer, eram garçons jovens também, não garçons tradicionais, jovens trabalhadores, mas todos na faixa dos... Acho que não tinha nenhum com mais de 30 anos, no máximo 35 e tal. E nós éramos quatro senhorinhas, né? Quatro velhinhas assanhadinhas lá, bebendo seus drinks e tal. E não teve nenhuma discriminação. E tem muita gente que fala, ah, não, mas eu não saio porque as pessoas discriminam. Não discriminam, não. Se você estiver se comportado, se você for educado... Isso é um pouco ainda do proprietarismo que a gente carrega e o próprio idoso carrega também, né? Porque esse relato seu, ele é muito atual e vai ser cada vez mais frequente. Porque quando a gente fala assim, o país está envelhecendo, a gente pensa que a partir de 2030 que está batendo a porta, a gente vai ter quase que mais idosos do que jovens. Então, assim, isso vai ser cada vez mais comum, frequente. E é por isso que a sociedade é que precisa se adaptar para esse idoso que vai prevalecer na sociedade. Então, assim, a gente, enquanto o Brasil ainda precisa evoluir muito em termos de políticas públicas, mas mesmo em termos de ambientes, de calçamento, de iluminação, tudo isso, né? A gente, esse processo de envelhecimento no Brasil e nos países subdesenvolvidos, aquilo que na Europa aconteceu em muitos anos, a gente está acontecendo em um curto período de tempo. Então, está sendo um pouco atropelado também, né? Tanto para os mais jovens, quanto para os mais velhos, quanto para a sociedade. Mas isso precisa acontecer, e são vocês que já são idosos, que precisam ir abrindo a cortina mesmo e mostrando esse novo perfil do idoso robusto e ativo e vivendo a vida. Mas eu acho que se a gente se dedica e tem um interesse no outro, a gente chama o interesse, sabe? Você pode trabalhar, pode estar parecendo poliana, assim, ó, né? Mas é interessante, porque nessa eu fui de Uber e voltei de Uber. E tanto na ida quanto na volta, eu dei... Quer dizer, as pessoas reclamam de motorista, e eu não posso reclamar, porque realmente eu tenho... Claro que tem uns mais emburrados que outros, porque é igualzinho na vida real, né? É, tem isso. Tem gente mais emburrada e menos emburrada. Mas eu dei ontem especialmente sorte, assim. O motorista, então, que me levou, e eu tenho dificuldades com o joelho, assim, para entrar em determinados carros, é mais difícil para mim. E ele foi super gentil, tá? E foi falando mais que a boca também, contando a história dele. E foi legal, porque no final ainda perguntou, sabe por que é que eu viro à esquerda? Vai ficar mais fácil, né? A pessoa descer, vai ficar... Você não se importa? Não, não me importa, eu vou virar. E, sabe, ele estava interessado em me dar conforto. E era um garotão, assim, sabe? De boné, muito jovem. Depois eu vi, eu até olhei a foto dele no aplicativo sem boné, para ver se com esse dia que depois que eu me toquei, podia não ser a mesma pessoa, entendeu? Porque eu achei ele tão jovem. Mas eu acho que era. É engraçado como também algumas pessoas têm carinho, né? É. Tem umas que têm uma certa raiva, né? Na internet, por exemplo, a gente é muito xingado também. Porque as pessoas querem que você pense igual a elas. É. Se você não pensa igual a elas, elas te xingam. E um dos xingamentos é essa velha, né? É a idade. Isso aí, eu acho que também depende da idade, né? Essa intolerância que nós estamos vivendo. Mas com o idoso... Não, não depende de jeito nenhum. Mas um dos xingamentos mais comuns é a velhice. É. Como se a pessoa não fosse ficar, né? É. Quando você tariça e xinga o idoso, você está construindo uma coisa contra você mesmo no futuro. Pode ser dessa sorte. Exato, se der essa sorte. Não dá mais a gente responder isso. É. Você falou, Leda, existe também uma situação... Tem muita gente que trata com carinho, com certeza, mas... Tem gente que maltrata. Eu vejo muita reclamação também da questão de infantilizar o idoso, né? Ai, que bonitinho. Dá sua mãozinha aqui. Dá sua mãozinha. Ah, na hora de exame de sangue, então é fatal, né? É. Então, assim, isso também fica... É, porque eu tava picadinha. Tudo é diminutivo, né? É. Como se você fosse retardado. Que bonitinho, né? Às vezes, até com os alunos da graduação, já tive que chamar a atenção de chegar no posto de saúde. Aí vem um dia, vem um idoso, assim. Um senhor bonito, com os olhos azuis, assim. Aí a aluna... Ai, que bonitinho! Nossa, que fofo que você é! Eu fico olhando assim pra ela, eu falei... Ai, tive que chamar ela separada, explicar. Não, gente, eu entendo, às vezes, se associou com seu avô, um carinho, mas não é isso, né? Um senhor, um homem que tá aqui, não tem porquê isso, né? Porque essa infantilização... Às vezes, é pelo carinho. Mas é verdade, o uso do diminutivo é muito comum. É, mas isso, muito comum, mas a gente tem que ter cuidado, porque se infantilizar as pessoas, né? E o idoso é isso, cada vez mais muitos ativos, trabalhando, né? E fica feio, inclusive, ridículo. Mas as pessoas tendem a isso mesmo, os médicos, inclusive. É. A falar com tudo. As enfermeiras e essas atendentes que tiram o exame de sangue, que fazem o exame de sangue e tal, isso é fatal, né? Quase todas tratam você muito bem, mas sempre usando o diminutivo, sempre com essa coisa. Isso quando falam com você, né? Isso o paciente às vezes me fala. Não, eu vim aqui porque eu fui em tal lugar, só se dirigia a minha filha na consulta, não falava comigo. Né? Então, essas coisas assim, mas é a sociedade, e eu tenho certeza que eu venho aprendendo isso, nós todos. É a sociedade, a gente ainda com o olhar negativo do envelhecimento, pejorativo muitas vezes, né? Dentro de uma visão retrógrada mesmo, de um idoso que sempre envelhecia com fragilidades. É. Né? Mas isso está mudando e precisa mudar. Não, e já mudou até, mas acontece que às vezes a pessoa não percebe, né? Ou porque ela tem uma... Por essa moça que falou bonitinho, você e tal, para o velhinho. Sei lá, né? Ativou uma parte das lembranças dela, do amor, do pai, sei lá de quem. Isso. E ela saiu da medida certa, ou da medida mais natural, e tem uma pessoa que tem uma certa aplicância, assim, né? Tem, tem. Também com a pessoa mais velha. Pois é, e isso tudo, Leda, não tem jeito. Quem tem mais que começar a reverter essa história é o próprio idoso. É o próprio idoso, que tem que reeducar as pessoas. Ativa, dentro de casa, né? Falando dentro de casa e no seu ambiente. E quanto mais ativa e, assim, cognitivamente ativa também, a pessoa vai conseguir construir aí uma imagem mais próxima do que ela é e gostaria de ser. Você acha que, para o futuro, as pessoas devem procurar uma geriatra em torno de que idade? 45, 50? Porque hoje está tudo mais rápido, né? Mas as meninas estão ficando menstruadas aos 12 anos, 10 anos. As velhas entram na menopausa com 42, 45. Então, está tudo acelerado. Exato. Eu, por exemplo, atendo a partir dos 40. Mas a gente vê, assim, por exemplo, 40 e 50 já é um limite, onde a pessoa tem realmente coisas em termos de exames, de vacinas e, às vezes, de uma suplementação que não pode passar mais do que isso. Então, assim, é o ideal, vamos dizer, principalmente para aqueles que estão bem, para continuarem bem. Porque aí a gente precisa trabalhar no sentido de identificar. Até considerando a história familiar da pessoa, né? Então, assim, quais são os seus pontos fracos hoje? Se você não dorme bem, você tem dor crônica, você tem varizes, você está começando com uma incontinência urinária, enfim. A gente precisa olhar nessas coisas antes que elas se agravem. Porque muito que eu vejo, às vezes, da velhice ser ruim, é para quem foi deixando as coisas se acumular, foi deixando para lá. Então, hoje está ruim porque minhas costas doem, eu não durmo de noite, tenho que tomar remédio para dormir, nem assim eu durmo, eu engasgo, eu... Enfim, várias queixas que poderiam ter sido aí trabalhadas e minimizadas para não virar realmente uma globalidade em saúde ruim. Então, tem que ir olhando por partes. Até para você enfrentar as coisas que você vai ter que enfrentar mesmo, por exemplo, as calçadas de pedra portuguesa, que vivem com as pedras soltas, né? Tem que andar com o maior cuidado. O medo de cair, né? É uma coisa impressionante, eu morro de medo. Então, eu tomo muito cuidado, mas as calçadas são muito ruins. Isso. Não é? Às vezes, você vem numa calçada assim, de repente, aí tem uma entrada de garagem, quando você vai sair, é um espinhadeiro para você descer aquilo. É, e isso aí, eu não posso... E a queda, nós todos sabemos essa questão da queda do idoso. É super perigosa. Super perigosa e a queda, ela ainda gera uma coisa que é o ciclo vicioso da queda, então, em geral, o idoso que ele começa a cair, ele começa a ter medo de fazer as coisas, e aí ele vai ficando... A família começa a ter medo dele cair, ele também, aí ele fica mais sedentário, mais fraco, e o risco dele cair é maior. Então, é o ciclo vicioso da queda que a gente precisa quebrar esse ciclo. E não posso deixar de falar da importância do exercício físico, né, Leda? Quando a gente fala, inclusive, dessa questão aí dos calçamentos, enfim. Se a gente fosse resumir aqueles conselhos todos, eu, de fato, acho que não tem como envelhecer bem sem fazer exercício. Não tem jeito, né? A gente, cada vez mais, a gente descobre os benefícios de fazer atividade física, aquilo tudo que a gente já sabia de prevenir hipertensão, obesidade, diabetes, etc. Mas hoje a gente transfere muito isso para a saúde cerebral, né? Então, cognição, a gente já tem moléculas como a irisina, que elas são produzidas pelo músculo no exercício. A gente já sabe aí da questão do VO2 máximo, que é a nossa capacidade das mitocôndrias usarem o oxigênio, que isso aumenta a longevidade. A gente já sabe de prevenção de depressão, prevenção de demência, prevenção de câncer. Então, não pode mais ser uma opção na vida da pessoa. Não entra mais naquele quesito, vou ver se eu consigo, né? Não tem jeito, tem que fazer. Tem que estar ali na rotina. Tem que estar inserido no dia a dia, porque se a gente deixar, se for uma escolha, não vai dar. Então, eu acho que quem ainda não deu conta, precisa encontrar algum exercício que goste. Não adianta nem a gente falar musculação, pilates. Às vezes a pessoa não vai gostar. A gente sabe que eles são os melhores, mais efetivos. Hoje tem um conceito que é do strength span, uma quantidade mínima de força muscular que todo mundo tem que ter ao longo da vida para viver bem. Então, em algum exercício você vai ter que buscar isso. E aí, isso não pode ficar de fora. Você considera a musculação mais importante de todos os exercícios? A vantagem da musculação é porque a gente tem quatro principais capacidades, que é a força, o equilíbrio, a capacidade aeróbica e a elasticidade, vamos dizer assim. E a musculação, com um programa adaptado, você consegue fazer isso tudo em pouco tempo, otimizando o tempo, né? Então, você trabalha as quatro capacidades. E dentro dessas quatro capacidades, a gente sabe que a força é aquela que traz a independência. Aquela independência que eu falei lá do início. Então, a independência de levantar do vaso, de carregar uma sacola, de descer um degrau, de não cair num passeio. Isso vem da força. Então, a musculação, ela te permite direcionar muito essa força, essa construção de músculo. Hoje, a gente tem, lê da sarcopenia, que é uma doença assim, cada vez, é uma síndrome cada vez mais falada, porque é cada vez mais prevalente. Exatamente porque as pessoas estão vivendo muito, mas ainda é uma geração que via o exercício como estética, como uma opção. Então, a gente ainda tem um grupo de idosos muito grandes com baixa força muscular, que é a sarcopenia. Então, a gente tem que fazer o possível para identificar e tratar. E tem alguma coisa que mede a sarcopenia? Tem, tem. O que é? Assim, a sarcopenia, primeira coisa, para a gente desconfiar dela, né? Tem cinco parâmetros, que é o quê? Aquela pessoa que começa a ter dificuldade para carregar cinco quilos, ou seja, um saco de arroz. Dificuldade para subir dez degraus de escada, dificuldade para atravessar um cômodo com facilidade. Uma pessoa que está caindo muito e que está mais lentificada. Então, se a gente começa a observar isso em alguém, e aí pode ser um familiar, pode ser o próprio médico, é nosso papel isso, Você já suspeita que a sarcopenia, você vai fazer a medida da circunferência da panturrilha dela, que precisa estar acima de 33 centímetros. Se ela estiver abaixo, já é também uma outra luz que você acende, confirmando uma possibilidade diagnóstica, né? Tem que medir com a fita métrica e tem que ir até 33 centímetros. Tem que estar acima de 33. Acima de 33. Quando você está sentada, por exemplo, você vai pegar a fita métrica no maior diâmetro da panturrilha dela. O ideal é que esteja acima de 33, se estiver abaixo, principalmente abaixo de 31, já é uma possibilidade de... Porque aquilo é uma medida de massa muscular, uma estimativa. Então, já aumenta o risco de que seja. E aí, a gente faz mais alguns testes. A gente tem um teste de hand grip, que já é um teste no consultório. Um aparelho que a gente mede a força de preensão palmar. E um outro teste também que as pessoas podem fazer em casa nesse momento, que é o teste de levantar e assentar da cadeira, sem apoiar os braços. Então, é a pessoa que cruza e levanta. Ela tem que levantar cinco vezes em menos de 15 segundos. Se ela gastar mais de 15 segundos para levantar cinco vezes, também é uma forte suspeita de sarcopenia. Então, enfim, a gente faz... E como é que conserta sarcopenia com musculação? Sarcopenia conserta de duas formas. Exercício de força e ingestão de proteínas. Aí, no caso, é um cálculo maior da quantidade, em torno de 1,2 a 1,5 gramas por quilo de peso. Essas duas coisas juntas. Então, é aquele idoso que ele vai realmente precisar de pegar peso, carga progressiva, obviamente com um profissional supervisionando. e aí você consegue reverter. Por isso que tem que fazer o diagnóstico precoce. Porque, às vezes, a sarcopenia já está tão avançada que aí realmente é muito difícil. E ela é incapacitante, porque ela é uma síndrome também muito inflamatória no organismo. E aí ela vai gerando cascatas de fragilização do idoso. Então, você pode observar... Todos nós conhecemos aquele idoso que ele começou a lentificar, começou a não dar conta. Às vezes percebe assim, não abre uma lata, depois já não carrega uma sacolinha. E aí ele vai fragilizando. Aquilo é uma cascata de fragilização. Vai perdendo peso até sem querer depois e vai realmente fragilizando. Então, a sarcopenia pode propiciar isso. E, claro, que quanto mais avançada nesse processo, mais difícil reverter. Mas aí tem que se empenhar também para voltar, né? Tem que se empenhar. Diminuir o prejuízo. Isso, diminuir o prejuízo. Mas o ideal é a gente já saber que isso existe. O ideal é prevenir sempre. Prevenir. Prevenir. Fazer exercício e comer proteína. Que é outra coisa que... É um outro conselho geriátrico importante. À medida que a gente envelhece, a gente tem que priorizar proteínas. Não é deixar de comer outras coisas, mas assim, em todas as refeições, tem que ter uma fonte proteica. Aquele lanchinho da tarde. Ah, de tarde eu não tenho fome. Só como um pãozinho de queijo aqui em Minas, né? Então, põe um queijo dentro do pão de queijo, né? Então, assim, vai uma fonte de proteína junto. Ah, eu não gosto de jantar. Eu só como, às vezes, um biscoitinho com café. Não. Então, toma um leite junto. Faz uma omelete. Vai tomar uma sopa. Põe um peito de frango ali dentro. Ou seja, tem que ter proteína em todas. Porque é proteína que constrói músculo. Mas é interessante que essa coisa da digestão também é uma característica da terceiridade, né? Você fica muito mais sensível a fazer a digestão mesmo. Não é igual quando você é jovem. Sei lá, hoje em dia eu falo isso com meu filho, que é fanático por proteína. Passa o dia inteiro falando em proteína. Ele fala, vou fazer um churrasquinho aqui. A gente mora no mesmo prédio. Ele fala, vou fazer uma carne aqui, não quer vir aqui. Eu falo, não, não posso. Mas eu comei uma carne nessa hora da noite. Eu vou conversar com a carne a madrugada inteira, entendeu? Eu realmente posso ir, mas não vou poder comer um pedacinho, entendeu? Porque eu não vou poder comer três fatias, porque já vai ficar demais. Então tem uma coisa de digestão também da terceiridade. O que só falam na ruga, entendeu? Eu fiquei curiosa o dia que eu descobri que o meu cabelo tinha mudado. Falei, mas como assim ninguém me avisou isso, entendeu? Ninguém me avisou todo mundo só fala da maldita da ruga. E a ruga, hoje em dia, tem milhões de opções. Isso, tá o mais fácil de resolver. Que resolve a questão da ruga. Se você realmente quer ficar com aquela testa esticada, você pode ficar. A questão é que às vezes fica meio ridículo, mas tudo bem, é uma escolha. Agora, a questão do cabelo que afina, da disposição, da impaciência, da digestão. Esses detalhes ninguém lembra. Isso, é porque são as alterações fisiológicas. Então, elas acometem todos os nossos órgãos e sistemas. A questão da digestão, ela vai a isso, assim, esse empaixamento que é mais comum é porque o sistema digestivo é muito muscular. Então, a tendência a ter constipação também é maior. Você já tem que avaliar certos alimentos, já não descem tão bem como desciam antigamente. Então, isso tudo são modificações fisiológicas. Fisiológicas, não são doenças. Isso também é observar, né? Isso. Até para dizer para o médico, mas para você vai levar para ele essa questão. É, o autoconhecimento. Ele não vai adivinhar também isso, né? Até porque isso é individual. Porque não é todo mundo igual, né? Isso é individual, né? Então, tem pessoas que ficam mais sensíveis a certas coisas, porque tem um fenômeno que se chama imunossenescência, que é o envelhecimento da imunidade. E que está muito associada às cascatas inflamatórias, que são individuais. A imunidade, ela é muito individual. Então, é a pessoa que... Nossa, eu sempre digeri bem tal coisa, agora não posso. Eu usava tal tipo de perfume, de creme, de repente começou a me fazer mal, né? Então, a imunossenescência, ela reflete na pele, ela reflete no nosso dia a dia, assim, um impacto bem importante, né? A importância da gente trabalhar a imunidade. Eu nunca tinha ouvido isso. É. Que podia refletir cremes e perfumes. Isso. A gente vai desenvolvendo às vezes certas intolerâncias. É engraçado isso. Em função disso. Não, aí você fala, eu fico pensando, realmente eu usava perfumes muito mais doces do que eu uso hoje. É. Hoje eu já não gosto mais daquele cheiro de perfume doce. Às vezes você encontra uma pessoa que se joga no perfume, quando ela te dá dois beijinhos, você fica com aflição, né? Daquele cheiro. E leva o cheiro embora e acabou. A gente vai... Eu acho que o velhinho também, a velhinha, eu exatamente envelhecendo, estou percebendo que a gente também fica bem mais chata. É verdade. Você está sentindo. Se você não tomar providência, se você não ficar trabalhando isso em você, você fica mais... O que eu vejo é que fica assim mais exigente, né? Mas você sabe, Leda, que isso é um indicativo de autonomia também, que é importante. Eu às vezes recebo pacientes idosos, que assim, chateados com os filhos, que querem impor certas coisas, né? Ah, porque eu quero que meu pai, não quero que ele more mais sozinho. Ele não pode mais morar sozinho. E a pessoa ali, ela tem... Então, já chega assim, o doutor, meu pai, é muito teimoso. Minha mãe é teimoso demais, não aceita o que a gente fala. Mas isso que está chamando de teimosia é a autonomia da pessoa, né? Então, assim, não é tão simples. Junta que a pessoa, como você mesmo está falando, às vezes está mais impaciente, né? Não, esse filho é da história da ordem. Eles adoram. Eu acho que é a vingança deles. A gente deu ordem a vida toda, mas eles agora dão ordem sem parar. É, faz parte, né? Faz parte, é um pouco de cuidar, né? Tem muito do lado de cuidar. Mas às vezes passa do ponto também. Como tudo, como a gente também deve ter passado com eles quando eles eram jovens. É, é por aí mesmo. É, não pode perder o amor também, né? Isso. Hoje em dia, a diferença é importante é que a gente tem muita informação, né? Muito recurso. 40 anos atrás, eu não tinha essas informações que você está dando hoje. Então, uma pessoa de 40 anos que estiver aqui vendo a nossa live, 40, 50, 45, ela vai ter outro tipo de envelhecimento, porque ela está tendo um monte de informação. Isso. Se ela assiste meu canal, então tem médicos de toda sorte, fala todas as coisas. Então, você pode escolher, pode pensar, pode discutir, pode reformular o que você pensa, passar a ter um propósito. Você pode avançar em um monte de questões, né? E principalmente colocar em prática, né, Leda? Eu acho que o meu papel como geriátrico, o seu aqui como comunicadora, é muito de trazer essas pessoas, assim, para responsabilização de que é possível viver bem, mas que isso exige esforço. Vários dos quais você falou aí, alguns que eu falei também, assim, a pessoa precisa querer envelhecer bem, mas não é simples no dia a dia. Exige esforço. Não, não é. Como você, você saiu de casa ontem, acabou tendo uma noite prazerosa, mas poderia ter, ah, não, gente, hoje já trabalhei, estou cansada, não vou, né? Eu converso com elas pelo WhatsApp. Então, exige esse esforço individual. É verdade. Pra ficar bem. Às vezes a gente fica com preguiça, né, também. É. Porque tem um componente preguiça, né? Você faz um monte de coisa o dia inteiro, aí chega na hora, você fala, não sei se vale a pena. Mas geralmente vale depois. Não é geralmente vale. Eu acho que é muito importante ter relações, responder mensagem, falar coisas, é muito importante. É, aprender. Trocar é importante. É, ter a disponibilidade do aprendizado. Outra coisa que eu acho que não cabe mais é a pessoa idosa falar assim, ah, eu não consigo aprender isso. Não, não. Você pode, às vezes, aprender mais devagar, mas você aprende, né? Então, aquele negócio, ai, muda esse canal da televisão pra mim que eu não sei nem mexer nessa televisão. Não, então, assim, pega, vai ser um mês, mas em um mês você aprende a mexer nessa televisão. Né? Então, assim, ter a disponibilidade. Às vezes a pessoa me pergunta, o que eu posso fazer pra estimular meu cérebro? Será que eu fico fazendo palavra cruzada? Então, palavra cruzada, por exemplo, é ótimo. Se você fizer uma palavra cruzada difícil, né? Porque aí, às vezes, leva lá o bloquinho pra mim, olha aqui, uma semana eu acabei esse bloquinho inteiro. Falei, então, tava fácil demais. Não, não tá bom. Né? Preferia você ficar quebrando a cabeça uma semana em um difícil, e principalmente quando a gente pensa em estimular o cérebro, a gente pensa no aprendizado, ele, às vezes, é dessas pequenas coisas do dia a dia que a gente precisa no dia a dia. Como eu dei o exemplo da televisão, celular, ah, então eu quero aprender a fazer uma postagem, eu quero aprender a mandar uma mensagem, né? Eu quero aprender, enfim, desde coisas menores, até aprender uma língua, etc. Mas a pessoa tem que ter disponibilidade pro aprendizado, nas pequenas e nas grandes coisas. É isso que torna o cérebro ativo também. É verdade. Oi, pessoal, passei aqui pra falar do cesteto LedaNag, do cesteto de suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, com enzima Q10, K2, magnésio, e cúrcuma. Cupom Leda5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Estou te esperando. Você acha que nessa área da suplementação, o que que vale? Magnésio, ômega 3, coenzima Q10, ou tudo somado? Vale, por exemplo, de noite, quando você não quer jantar. O meu filho falou pra mim, não, você pega uma coalhada, eu falei, vou comer uma coalhada, é bom, e o iogurte. Ele falou, então bota um whey. Por causa da tal da proteína. É, exatamente. Porque você tende também na terceiridade, você tende a gostar menos de proteína. Isso, exatamente. Até porque a digestão é mais difícil, é mais difícil comer, e mais difícil de beber. Tomar menos água. A água é uma questão importante, e que a terceiridade não toma. Você sabe, Leda, que à medida que a gente envelhece, existe uma inibição dos centros da sede. Então a gente já tende a tomar menos água. A gente tem que lembrar de tomar água, e aí tem gente que não bebe mesmo. Então tem gente que perde o paladar pra água, faz náusea. Então a gente ainda tem indica. Indica saborizar a água, põe uma rodela de laranja, uma folhinha de manjericão, tenta tornar essa água mais atraente, mas o negócio é tomar mesmo. Agora, em relação a suplementos, né, hoje eu penso que, se a gente for pensar em uma suplementação que acaba sendo indicada e beneficia grande parte das pessoas, é a creatina. Se eu pudesse falar uma. Mas você falou aí em relação à proteína, hoje, a proteína também, os suplementos proteicos, na forma de whey, na forma de danones e leites enriquecidos, eles são uma ótima alternativa pra esse momento que a pessoa não quer comer, ou às vezes quer comer só um biscoitinho, só uma coisinha aí, não vou jantar. Em vez de comer só um pão, às vezes faz ali um danone com whey, como a sugestão que o Duda te deu. Então, assim, é sim bem-vindo. A suplementação proteica é algo que eu gosto muito também. Lembrando que, se a gente for falar em alguém que está muito desnutrido, aí já entra aquela outra suplementação, que é tipo aqueles no trem, aqueles insures, sabe? Aquelas latas que tem além de proteína. Que já são feitos pela terceira idade mesmo. Isso, porque aqueles, o whey protein, essa suplementação só de proteína é pro idoso robusto, ou seja, o idoso que precisa aumentar a quantidade de proteína que ele come. Diferente de quem está precisando de outras fontes de nutrientes e vitaminas, que aí tem que ser algo mais padronizado e mais específico mesmo. Resumo da ópera, você não pode deixar pra lá, né? Tem que se envolver em tudo. O que você vai comer, o exercício que você vai fazer, as relações que você vai manter, o propósito que você vai criar. É o conjunto da obra, né? É o conjunto da obra pra gente... E que bom que a gente já está conhecendo cada vez mais esse conjunto da obra, né? Isso é um ganho importante. Isso é um ganho enorme, eu falo assim. Principalmente, a gente tem que olhar muito para os nossos pais, para a maneira como eles envelheceram. A gente sabe que a genética não é preponderante, 10, 15%, até a gente envelhecer. Você sabe disso, Leila? A gente vai ficar velho pelo nosso estilo de vida. Mas depois que a gente ficou, principalmente após os 80, aí que a genética entra. É. Então, é. Aí que a genética, ela fica preponderante. Então, é interessante uma pessoa, por exemplo, tem pais idosos, que viveram muito, 90, 95, e essa pessoa já passou dos 80, ela tem muitas chances de viver muito também. Então, assim, mas... Só que isso não garantiu ela chegar nos 80. É o estilo de vida. Mas, então, assim, olhar para os nossos pais... Mas já que chegou, cuida. É, como eles envelheceram, o que foi bom e o que não foi. Né? Porque tudo é aprendizado. E me esforçar, de fato, a pessoa precisa encontrar dentro dela. A Lúcia Helena, você conhece, ela fala muito das resistências, né? Lúcia Helena Galvão. Isso. Então, vencer as resistências e fazer o que precisa ser feito, que não é fórmula mágica que vai nos levar a viver muito, vivendo bem. É o dia a dia. As pessoas envelhecem da forma que elas vivem. O amanhã é consequência das escolhas que a gente está fazendo. Então, é isso que a gente tem que lembrar de manhã. Né? O que que eu quero? Não é fácil. Começar um dia com esse questionamento. Não, não é fácil. Mudar hábitos é muito difícil. É muito difícil. Mas é preciso trabalhar, né? É. A gente vive um chamado desajuste evolutivo. Que é essa questão da gente não conseguir... A gente evoluiu desde lá daquele homem das cavernas, caçador, coletor, para um estilo de vida que não usa o nosso corpo para o que ele foi projetado, né? A gente está cada vez mais sedentário, mais parado. E isso gerou um desajuste evolutivo que são essas doenças culturais que vai desde cárie no dente até hipertensão, diabetes. são doenças do nosso estilo de vida, né? Então, a gente, se não mexer no estilo de vida, infelizmente, não vai ter milagre. Tá certo. Então, tá bom. Vamos seguir seus conselhos. Tá bom, Leandro. Para a gente crescer melhor. Combinado. Obrigada. Muito obrigada, hein? Muito obrigada. Agradeço pela oportunidade. Um beijo. Até a próxima. Um beijo. Conversei aqui com a doutora Mônica Campanha, que é geriatra, gerontóloga, mestre em neurociências, é professora de curso de graduação, de pós-graduação, e ela falou muito sobre o envelhecimento. Ela falou sobre o envelhecimento. E falou os pilares, falou as vantagens. Tem coisas muito interessantes. Por exemplo, medir a panturrilha. Claro que eu vou medir agora. Tem que dar de 33 em diante. Se der 31, já é perigoso. Meu Deus. Dos exercícios físicos, dos cuidados com a vida social, do propósito. Tem que ter um propósito. É isso aí. Ficamos por aqui. Uma boa noite para vocês. Se Deus quiser, até amanhã. Que bom que você veio até aqui, que você assistiu as entrevistas. Agora eu vou te pedir para curtir, para compartilhar, para avisar com os amigos. Enfim, para curtir junto comigo meus 50 anos de jornalismo e se tornar membro apoiador do canal Leda Nagli. R$ 1,99 por mês. Não é muito, né? Mas é muito sim. Porque é o seu apoio, é a sua presença, é a sua força nesses 50 anos e nesse canal. Estou te esperando lá. Valeu? É só apertar o botão aqui embaixo e se tornar membro. É rapidinho. Tchau. 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 Tchau.